Já para começarmos de uma maneira leve Temos esta mensagenzinha aqui Que aparece antes do jogo lançar A dizer que Tell Me Why foi desenvolvido Com orientação de defensores De cultura, de saúde mental E de intensidade transgénero O jogo relata situações Fortes de violência familiar E trauma emocional Para saberes mais sobre essas questões Já está a dizer continuar Porque eu comecei um bocadinho Mas eu não vi nada da história Quem é que quer começar? Eu quero começar, eu estou entusiasmado Vou só meter o som do jogo Ligar aqui, apesar que o ecrã inicial é silencioso Esta arte é linda Eu adoro esta arte do menu inicial E a continuar porque eu já comecei Antes de... Porque eu estive aqui mais cedo por causa da Xbox Já aqui um obrigado para eles Vocês são lindos E vamos lá, continuar no caso Ou o primeiro episódio Ora vou jogar o Beno Miguel Bora Vou tentar sempre dar silencioso Porque isto vai para o YouTube então Xbox Games e tudo É lindo Eu não consegui chegar lá Vamos lá então Fica bem com ele Fica bem com ele I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I... I want to show her my hair cut. She had a gun. She... Take your time. She freaked out. I... It's okay. No, it's not. It's not okay. My mom tried to kill me, so... So I stabbed her. I killed my mother. Um começo super leve. Capítulo 1. De volta ao lar. Isto deve ser só um momento mais para o final e depois volta. Ao menos eu acho. Yeah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E, by the way, eu espero que o YouTube não me dê porrada por causa destas músicas. Também sério, estou-me a cagar. Enfim, vamos lá começar então aqui a explorar um pouco o cenário do jogo. Oh, come on. Por que eu ainda tenho isto? Toda vez que eu olho nela, me lembra de como muito single eu sou. Enfim. Que é uma nave? Eu deveria, provavelmente, tirar isto. Eu posso streamá-la em qualquer momento que eu quiser. Mas, isso me faz feliz apenas para olhar a caixa. Verdade. No resumo, da maior parte das coisas hoje em dia. Eu preciso trazer isto comigo para Juno. Ok. Para dar umaquete normais. Eu tenho que fazer planos solidos para ver os Geminids. Eu me pergunto se o Tyler quiser ir. Ah, eu posso clicar no D-pad para baixo para ver, ler, actually, ou traduzir as coisas que estão lá. Desculpa, moça. Interrompi-te. Parece um Baby Yoda. Parece um Baby Yoda. Está certo. Ok. Aquizinhas. Ok. Bem, acho que era mesmo isso que nós estávamos à procura, mas... Não estás, porque eu quero ver. Oh, não posso esperar para forçar o Tyler para assistir isto comigo. Ele vai totalmente odiá-lo. Just Between Us. Ok. Deve ser uma comédia romântica qualquer. Uma opção. O que vou fazer com a minha própria quando está terminando? Ficar investido nas vidas de pessoas reales? Não vou ver as estrelas neste momento de dia. Sim, e também com as cortinas, não é? Acho que não vejo mesmo nada. Uma vez branco. Eu posso olhar esta arte de trabalho todo dia. Ok. E outra cena? Não é a mais bonita das minhas criaturas. Ela realmente parece como eu na manhã. Ha! Mimes. Aqueles do South America memes e coisas desse género. Matem-me. Eu não tenho praticado desde a escola. Eu sou provavelmente super rostosa. Ok. O que temos aqui? Jesus! Nossa Senhora! Ave Maria de Jeová! Tanta coisa! Vai ser tão louco ver-lhe depois de todos esses anos. Irmães. Ok. O Michael e o Tyler vão ir embora. O laptop. Eu deveria ver o meu e-mail mais uma vez antes de eu ir. Não. Eu já fiz isso três vezes esta noite. Alguém está nervosa. Nervosa. Ok. Não sei se estes livros são reais por acaso. Não sei se a menor ideia. Police Chief Brown asks console to reconsider budget. Mayour election. Quero dizer. Informações aleatórias. Info do list. Afazeres. Cronograma. Comes e bebes. Chave do carro. Chave de casa. Mas já temos a chave de casa. Eu acho que estou pronta para ir agora. E o ursinho. Ele vai gostar disso? Ou é muito? Bem-vindo de volta. Pá. Faz o que tu quiseres, moça. O que é aquela caganita ali? Seria elásticos ou qualquer coisa. Bem. Vamos abrir a porta, né? Avançar. Ali. Ela vai ser tão estranha. Deixa-me ler Caro Tyler Sei o que você deve estar pensando Uma carta? Para que ser a estranhosa formal? Não há problema de mandar um e-mail Bem, eu achei que uma carta seria melhor para mandar um fala Mano, eu só queria Dar um toque no meu gêmeo Antes que nos reunirmos Depois de 10 anos de você Curtimos o Chilindro Isto está em português do Brasil Portanto, vou lagar muito Já é o normal Sei lá, você ainda vai-me agradecer Quando tivemos 90 anos E fomos dominados por robôs Pelo menos vai ter algo para ler Não esteja numa tela, está a ver? Muito precavida Enfim, mal posso acreditar que você já Vai sair em algumas semanas Sério mesmo, que fixe Com certeza vou-me comportar Comportar estranho quando te ver Então finge que está tudo bem, ok? E como foi seu último mês E como foi seu último mês? Ficou triste que vai deixar seus aprendizes Aposto que vão morrer de saudades Já troquei os meus pneus Então estou pronta para te buscar E nem venham comentários sarcásticos sobre o meu carro Ele passou por muita coisa, ok? Ah, os Vexis Me deixaram tirar um dia Para podermos ir direto para a casa antiga E preparar ela para venda e tal Mal posso esperar Mal posso esperar Para nunca mais ver aquele lugar Estou muito ansiosa Para te ver E espero que tenhas ficado Ficado bem óbvio Eu amo-te Alison Ok Estou aqui e vou cortar tudo na edição Que assim vai ficar mais feliz Ah, os dois têm um Goblin, ok? Vamos examinar aqui coisas Ah, o problema é ter que deixar isso atrás Mas a casa antiga provavelmente colapsaria Se eu derrubasse isso dentro Ah, o soundtrack dos meus anos de adolescente Vou deixar para os próximos Rebels Eles vão precisar mais do que eu Sim, eu tenho Estou ouvindo isso em um loop Lá Ok Ah, vamos lá ver aqui mais coisas E um Man, ele vai para lugares E eu vou poder dizer que eu o ajudei no caminho Ok Hum, tem alguma forma que eu posso? Não, isso é problema de alguém Agora Coisas que preciso Fazer monitor Ajudar o Pérez Na redação Põe inscrição na faculdade Até o fim de semana Ligar para o Dr. Beck Beck Ligar para o Beckson do Jeremy Falar com o Aaron coisas do programa Outro Terminar a abrochação dos mesmos mamães Ok, tá bem Ok 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 Eu gostaria que eu pudesse ter terminado isso antes de sair Mas, Deus, foi um slog Olá, meu caro Olá, meu caro Olá, meu caro Olá, meu caro Eu gostaria que eu pudesse ter terminado isso antes de sair do ano Ok Ok Ah, leva-me uma caixa de tralhas de tesouros agora é sua Seguindo a primeira lei, gachado não é roubado Sim, meu caro Sim, meu caro É aquele jogo do pessoal que fez o... Life is strange Testosterona 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 Comprar mais Alguém dando as testosteronas Olá, Aaron Você já sabe que eu não sirvo para isso Mas eu só queria dizer que você foi um bom... Foi o melhor mentor que um jovem de risco Mas com chance de recuperação Poderia pedir Obrigado por ter-me aturado este tempo todo E me ajudar de forma que você nem deve imaginar Vou fazer valer a pena Fora de Fireweed Sobreviver é revelar-se Fica bem Ok Parece sketchy Mas agora... Tá girito Os gráficos em si, no meu caso Eles não estão no máximo, acho Eles estão em alto Mas algumas texturas Estão um bocado sketchy Tipo os personagens e tal Até que estão bastante fixos Mas algumas coisas Estão um bocado estranhas Mas o jogo roda bem Portanto Não há nada que... Pense Give me water and sun Já foste Test em peixe um recurso Tchau, tchau. A comida ou as pessoas? As pessoas. O gajo fez design de uma roupa nossa e o design está fixe, portanto, é. A gente. A gente. As outras residências, meus clientes, meu conselor, Erin. It took me a while to fit in, mas uma vez que eu fiz, o que foi como casa. Eles me fez sentir bem. Bem bem, para ser eu. Isso é tão ótimo. Eu estou muito feliz por você. É sempre a puxar croquetes ao filho Pelo menos até aquilo pifar Nice O cabelo não me agrada É um bocado esquisito, tenho que admitir É, é, é um bocado estranho Não, realmente Eu sou 100% não criativa Para fazer isso Oh, e na última semana Eles tinham que virar a ferro Porque um bairro estava em português Não de jeito O que? Ah, bem, você sabe o que eles dizem Saúde primeiro em bairro Sim, mas a prevenção é a melhor Comunidade vai um longo prazo Em mantendo eles do que derrubar A bear está bem, Tyler Para agora Você ouve que eles estão falando Deixando as regulações no tráfico Há de novo? Há de limites de bag Inhumane grau Há de limites de bag 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 Claro Há de limites de bag 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 Há de limites de bag